Ah, meu beckão, eu gosto de você É uma cara do meu, marinha do seu, meu Deus Eu estou vivo, beckão, acima de tudo o que eu tenho Eu estou vivo, beckão, acima de tudo o que eu tenho Ah, meu beckão, eu gosto de você É uma cara do meu, marinha do seu, meu Deus Eu estou vivo, beckão, acima de tudo o que eu tenho Eu estou vivo, beckão, acima de tudo o que eu tenho Ah, meu beckão, eu gosto de você É uma cara do meu, marinha do seu, meu Deus Fala, nação rubro-negra, tudo bem que vocês? Flá, geral, está vendo a área, galera? Conforme vocês puderam ver no começo do vídeo O telão do professor Paulo já está instalado no Ninho do Urubu Ponto biométrico, proibição de celular e janta no Maracanã Após as partidas com a presença dos familiares, pra mim, já começou com o pé direito o Paulo O Atlético Mineiro está com medo de enfrentar o Flamengo em Brasília Por causa da nação rubro-negra Fala sério, né Atlético? Em relação a Adidas O valor de 100 milhões que está sendo divulgado aí no total em relação a material esportivo É muito maior, segundo um dirigente rubro-negro Em relação ao Pires da Mota, está de saída do Flamengo E vai lá pro Serro Portenho, por um valor de mais de 5 milhões de reais Em relação ao Flamengo vs Oeste Pela Copinha, o Flamengo arrebentou a boca do balão Após começar muito mal a partida E levar um 3x0 O Flamengo consegue o empate E se classifica em primeiro Essas e outras Vou falar pra vocês agora na Flágeral TV Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal E baixe o aplicativo da NoFootball Que é o melhor aplicativo pra futebol no celular E lá vocês encontram as notícias atualizadas Também do Flamengo baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo E vamos pras notícias Que é o que interessa Incrível, incrível Nada é impossível Isso aqui é Flamengo E ele até mesmo proibiu os celulares durante as refeições Conforme até falei ontem, né? Pô, seria ideal se ele proibisse o celular durante o almoço E também as jantas, as refeições ali do grupo Pra unir mais o elenco E aí o Vene Casagrande trouxe a notícia Não só dessa Como de várias e várias mudanças No dia a dia rubro negro Vamos começar sobre os horários Antigamente os treinos pela manhã Eram a partir das 10 horas da manhã E agora é a partir das 8 horas da manhã Ponto biométrico Foi reinstalado lá Pros jogadores terem que botar Quem chegar atrasado Terá com certeza algum tipo ali de advertência E isso é muito bom Precisa ter uma disciplina diária Entre os jogadores e sua comissão técnica E o Paulo Souza é esse tipo de técnico Que sim, exige o melhor E mais profissionalismo possível Dos jogadores rubro-negros Então ponto biométrico Horário da manhã agora de treinamento É muito mais cedo É 8 horas da manhã Quando tiver treino pela manhã Café da manhã O grupo todo vai tomar junto Sem o auxílio do celular E também na hora do almoço O grupo vai almoçar junto Sem ter o celular Está proibido durante as refeições Lógico Para unir o elenco Isso é óbvio Celular afasta as pessoas Realmente Cada um fica no seu próprio mundinho ali E com isso O elenco fica mais entrosado Fora de campo E isso se reflete dentro de campo Em relação a treinamentos Na parte da tarde O elenco vai lanchar junto E também vai jantar junto E isso tudo Lembrando Sem celulares Um outro pedido Foi para quando Retornaram os jogos no Maracanã Acabou o jogo O jantar é no Maracanã Junto com a família dos jogadores Isso é interessante também Vamos ver como o elenco Reage a todas essas exigências Tem que ter esse regime sim Bem rígido Para o jogador Sair da sua zona de conforto Que foram os títulos de 2019 E entrar naquele ritmo Daquele jeito Em 2022 O Pascoal Lá da ESPN Falou que o elenco Não vai receber muito bem isso Que vai ser muito complicado Essa relação Do elenco Junto com o Paulo Souza De exigir Certo tipo de disciplinas ali Conforme a biometria Almoçar todo mundo junto Proibir celular Durante as refeições Isso aí diante dos olhos do Pascoal Vai ser um empecilho Para a continuidade do trabalho Do Paulo Souza Vamos ver galera Tudo depende dos resultados Vindo o resultado O elenco do Flamengo Acata melhor As exigências Mas segundozinho Isso é muito importante Vai ser muito bom Todas essas mudanças Que o Paulo Souza Está promovendo Uma curtinha aqui Chegou o telão do Paulo Souza Foi testado o telão do Paulo Souza Conforme vocês viram No começo do vídeo E isso vai ser também Muito importante Para a parte tática Do elenco rubro-negro Para mim Começou com o pé direito O Paulo Souza Queria saber a opinião de vocês Sempre falei Que o técnico que chegasse Teria que vir com pulso firme Está parecendo O Paulo Souza Esse cara E com carta branca Da diretoria E parece que a diretoria Deu carta branca Para o Paulo Souza Boa sorte Estou gostando das mudanças Tem que ser Desse jeito Arrancando couro Para o elenco Poder desenvolver um futebol Vistoso Dentro das quatro linhas E nação rubro-negra Atlético Mineiro Está tremendo na base Em relação A nação rubro-negra Isso porque Guilherme Silva Da Rádio Jovem Pan Ele explanou A situação Que o Atlético Mineiro Não quer nem pintado de ouro Jogar Lá no Mané Garricha Porque falou Que não é o campo Neutro Brasília Que tem muito mais Torcedores do Flamengo Ele não quis Revelar o motivo O Atlético Mineiro Mas segundo Guilherme Silva Sim É o medo Da torcida do Flamengo Porque Brasília É recheado de rubro-negros Mas galera Conforme eu vou deixar A foto para vocês Qual o lugar Que não é recheado De rubro-negros No Brasil Qualquer lugar Que o Atlético Mineiro Queira jogar Vai estar recheado De rubro-negros Não adianta chorar Não adianta tremer Sim A torcida do Flamengo Vai estar maior Na final da Supercopa Seja em qualquer lugar Geralmente tem sido Em Brasília As partidas da Supercopa Mas aí o Atlético Alega que não é campo neutro Pelo amor de Deus Capaz Da mãe CBF Acatar O pedido do Atlético Mineiro E mandar Em outra praça Sem ser Brasília Que é o principal palco Todo ano Da Supercopa Brincadeira Queria saber A opinião De vocês Atlético Mineiro Tem um time bom O Flamengo Também tem um time bom Vai ser uma boa partida Dentro de campo Não sei porque Eles estarem fazendo Esse teatro Mas a torcida do Flamengo Pelo amor de Deus Qualquer lugar Que vocês botarem A partida A torcida do Flamengo Vai estar maior Então não adianta Esse chororô O negócio é resolver Dentro de campo E extracampo Só se vocês comprarem Dez vezes A torcida de vocês Para chegarem perto Da nação rubro-negra E nação rubro-negra Que partidaça Essa que a equipe Sub-16 Sub-17 Do Flamengo Fez contra a equipe Do Oeste Que eu sempre falei Que era uma equipe boa Que era a melhor equipe Do grupo do Flamengo E não foi diferente Os caras abriram 3x0 Logo no primeiro tempo Flamengo Que já liberou Vários jogadores Das duas primeiras partidas Da Copinha Para o time profissional Então O elenco do Flamengo Que já era sub-18 Virou sub-17 Alguns jogadores Com 16 anos Também dentro de campo Enfrentando O time do Oeste Com vários jogadores Com 20 anos Então a diferença De idade era brutal O Flamengo sentiu isso No começo do jogo E tomou logo 3x0 de cara Falei Mano Não é possível Será que a gente vai tomar Uma goleada histórica 3x0 O time dos caras E os caras passeando O Flamengo Não via a cor da bola E aí Começou o segundo tempo E o Flamengo Mandou bem Começou bem melhor Do que começou O primeiro tempo E o Flamengo Foi lá Com o Vitor Hugo Fez um 3x1 Logo no começo Do segundo tempo O Flamengo Diminuiu o placar Chegou na metade Do segundo tempo O Flamengo Conseguiu fazer mais um Com o Mateusão De costas Bola bateu nas costas Dele após um cruzamento E a bola morreu No fundo do barbante E aí Só faltava um gol Para a gente empatar E se classificar Em primeiro do grupo Contra o Oeste Lembrando que o Oeste Era bem mais velho Do que os jogadores O jogadores do Oeste Era bem mais velho Que os jogadores do Flamengo E aí Aos 45 do segundo tempo Cassiano foi lá E empatou Deixou tudo igual Porrada comeu Depois Teve briga O árbitro interviu ali O jogo acabou Com 50 minutos Placar 3x3 E o Flamengo Classificado em primeiro Vai enfrentar o Náutico Quinta-feira Às 7h30 da noite Com transmissão Do Esporte TV Parabéns A base Nunca nos decepciona E ontem Foi um jogo Para tirar o fôlego Que jogão Quando saiu o terceiro gol Comecei a gritar Que feliz pra caramba Pelo empenho E a dedicação Da molecada da base Então de parabéns Fiquei bem satisfeito Não com o primeiro tempo Mas sim Com o segundo tempo Tiraram muita onda Usaram a adversidade Para darem A volta por cima E mostrarem Que aqui é a Flamengo Que não vai ter bagunça não E na ação rubro-negra Sabe aquele contrato Da Adidas Que está rolando Na internet Que o Flamengo Pode conseguir Mais de 100 milhões De reais com ele Segundo o BAP O valor pode ser Ainda maior 50 milhões a mais Por ano Somente das outras Duas áreas Ele revelou Que a galera Não está considerando Que além Do materiais Esportivos O valor Que vai entrar Por isso Tem também O e-commerce E também A moda casual Será que é a moda casual De luxo? Não sei Pergunta para o MD Mas em relação A esses valores Se a gente conseguiria Em torno de 90 A 100 milhões De reais Somente No valor De material esportivo O BAP deixou bem claro Que dá para conseguir Uns 50 milhões Também Com o valor Da moda casual E do e-commerce Isso aí Vai ser bem interessante Para os cofres Rubro-negros Com certeza Batendo todos os recordes Em relação a contrato Com material esportivo Com a fornecedora De materiais E isso tem deixado Os rubro-negros Saltitantes Diante de mais valores Entrando Para os cofres Rubro-negros Mantendo a excelência E a qualidade Do Flamengo Em relação a pagamento De salário A infraestrutura do CT A contratações Isso tudo conta E cada valor Que entra para o time Do Flamengo Para a instituição Flamengo Ele tem que ser Muito bem empregado E ele é muito valorizado Qualquer área Área de marketing Área de material esportivo Sócio torcedor Ingressos Transmissões Valor de receita Com direito de transmissão Então tudo isso Engloba A pizza Que é a fatia Das receitas do Flamengo E a parte de material esportivo É mais uma delas Então está de parabéns Quem fechou esse contrato Com a Adidas Ficou muito bom Para o Flamengo E com certeza Sempre é o que eu falo Fica sempre bom Para as parceiras do Flamengo Em relação a tudo A material esportivo A publicidade E etc E nação rubro negra Para fechar um vídeo Com chave de ouro A gente vai falar Sobre o Pires da Mota Que está de saída Do Flamengo Vai ser vendido Para o Serro Portenho E segundo a raça simplício Esse valor É de um milhão de dólares Dá mais ou menos Uns 5.6 milhões de reais E eu falo que o Flamengo Perdeu 20 milhões Botei até na capa Isso por quê? Porque o Flamengo Contratou o jogador Por mais ou menos O valor total De 26 milhões de reais E o Flamengo Está vendendo ele A em torno de 6 milhões de reais E isso dá uma diferença De 20 milhões E por que eu digo Que a gente perdeu Os 20 milhões? Porque até hoje Desde a chegada do Pires Até a saída dele Ele não mostrou Para o que veio Ele veio na época Do Bandeira de Melo E até hoje Não tinha conseguido Mostrar o seu futebol E infelizmente Essa operação financeira Ficou um prejuízo Muito grande Para o Flamengo Perder aí Mais ou menos 20 milhões Porque ele não refletiu Dentro de campo Em nenhum momento O que a gente contratou A gente prestou ele Para a Turquia Ele retornou O salário dele Não é um salário baixo E infelizmente Nessa operação De contratação Do Pires da Mota A gente só levou Fumo mesmo Não teve jeito E perante os meus Entendimentos Meus olhos Realmente a gente Perdeu 20 milhões de reais A gente não ganha 6 milhões Com essa operação No final das contas A gente está perdendo Valor muito grande Mas não teria Nenhum clube Para contratar ele Nem próximo Do valor Que a gente contratou Então Em relação ao Pires da Mota Foi um tiro na água E se gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscrevam no canal Tamo juntos Fiquem com Deus Até a próxima E fui E aí E aí Tchau.